Aô, meu Brasil, essa é a mulher esquentando brega de luxo Essa é pra quem tem paixão no peito Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui Pagando pelos cantos, rosto banhado em pranto Saudade mora aqui Volta pra minha vida, esquece a despedida Vem me fazer feliz Sem você tô perdido, coração tá ferido Na pior Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Sozinho Preciso de você Do seu amor Do seu carinho Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Sozinho Me dê a sua mão, salva o meu coração Salva a minha vida JB Produções, a marca do sucesso Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui Vagando pelos cantos, rosto banhado em pranto Saudade mora aqui Volta pra minha vida, esquece a despedida Vem me fazer feliz Sem você Sem você tô perdido, coração tá ferido Na pior Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Sozinho Sozinho Preciso de você Do seu amor Do seu amor Do seu carinho Sozinho Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Sozinho Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Sozinho Me dê a sua mão Me dê a sua mão, salva o meu coração Salva a minha vida Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Salva o meu coração Salva meu coração Vem cuidar de mim, não me deixa aqui Salva meu coração É verdade que E eu nem perguntei, vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake, niggas Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau E obrigado É isso aí, companheiro Tá doendo, mas um dia vai passar Chora, cachorro velho É verdade É verdade E eu nem perguntei, vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake, niggas Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau E obrigado É só lamento, tchau E obrigado Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando Os bares da cidade Hoje vou beber rachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo o que eu preciso Hoje o seu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Mas só não deixe falta nada Aqui em minha mesa Quem é que nunca deu vexame Chorou por amor Se chorar for brega, brega, sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Caçou eu te peço Traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ela Vi os sonhos meus Vi meu mundo desabar O céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho Com a solidão Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Caçou eu te peço Traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Caçou eu te peço Traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Me morro Quanto mais eu choro Mais eu bego É frega de luxo É ser harmoniz pra todo o Brasil Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Chorou por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Chora, cachorro velho Enquanto ela não volta Ela sai tomando Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Saudade ficou Saudade ficou Hoje a tarde tocou a nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que dizer Pra fazer você voltar Você foi dizendo o mesmo que era o fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivo na escuidão Seu sorriso me persegue E o seu cheiro bem na casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Estou triste demais Volta logo amor Assim você vai matar O inverno tá chegando E eu assim Solitário embaixo do edredom A lareira A lareira está acesa Eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia A tristeza Vou lembrando nossos dias De alegria Você linda Pondo a mesa Enquanto eu ia Porta lenha para o fogo Pra depois chamar de novo Pois chamar era somente O que eu queria Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo 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 demais Tô saindo demais Tô bebendo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô bebendo demais Tô bebendo demais, tô saindo de marras Já não volto pra casa, fico a noite acordado Estou triste demais É todo o dia no boteco, pai, não tem jeito não Amigos me perguntam por que eu vivo só bebendo Nos botecos agora eu estou vivendo Não tem outra saída Ela saiu da minha vida, não do pensamento Por isso que eu bebo a todo momento Porque ainda sou amado nela Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo E assim vou levando a vida Feito um cachaceiro Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo Enquanto tiver cachaça no boteco eu bebo Amigos me perguntam por que eu vivo só bebendo No boteco agora eu estou vivendo Não tem outra saída Não tem outra saída Ela saiu da minha vida, não do pensamento Por isso que eu bebo a todo momento Porque ainda sou amado nela Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo E assim vou levando a vida Feito um cachaceiro Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo Enquanto tiver cachaça no boteco eu bebo Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo E assim vou levando a vida Feito um cachaceiro Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo Enquanto tiver cachaça no boteco eu bebo Enquanto tiver cachaça no boteco eu bebo Saudades e lembranças do meu irmão Paulinho Paixão Saudades e lembranças do meu irmão Paulinho Paixão Com o que me enganei Com o que me enganei Mais do que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei Te amei Não fiz nada por você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Se eu não queria mais seu amor Responde que não e você foi embora E agora só me restou Saudades e lembranças de você E que sem te amar Eu sofro isso Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Saudades E lembranças Saudades e lembranças De você E sem te amar Eu sofro isso Só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Não fiz nada por você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Responde que não E você foi embora E agora só me restou Saudades Saudades E lembranças De você E que sem te amar Eu sofro isso Só metade Só metade E esperanças E esperanças De voltar a ser Feliz com você Saudades Saudades E lembranças Eu sou Feliz com você Feliz com você Perder Que é garantida Prega de luxo, seu audiência Quando resolver voltar Pense bem como vai ser Quer voltar para ficar E não se arrepender Faça tudo diferente Não precisa explicação Não arrume uma desculpa Pra enganar seu coração Quando resolver voltar Venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa Traga amor pra nossa vida Volte logo, te desejo Volte pro nosso lugar Meu coração é saudade Ele chora por te amar Não bagunce a minha vida Não me traga a esperança Que de você só tem A marcura na lembrança Não vou cobrar o passado Ele só me fez sofrer Quero vida, novo amor Quero viver com você Quando resolver voltar Quando resolver voltar Venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa Traga amor pra nossa vida Volte logo, te desejo Volte logo, te desejo Volte pro nosso lugar Volte pro nosso lugar Meu coração é saudade Ele chora por te amar Quando resolver voltar, venha em ter a indecidida Traga amor pra nossa casa, traga amor pra nossa vida Volte logo, te desejo, volte pro nosso lugar Meu coração é saudade, ele chora por se amar Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei, ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei, sozinho fiquei Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará, em quem pensará Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará Em quem pensará Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar A passo vermelho do trânsito O verde esse olhar Onde andará? Onde andará? Onde andará? Onde andará? Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará Em quem pensará Será onde andará 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 Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Eu Quero conhecer segredo e paixão Quero dividir o meu coração Quero dividir o meu coração No caminho da emoção Sei Onde ela vai Eu também quero ir Não posso fazer nada Sem ela me ouvir Sou capaz de conseguir Quero conquistar um lugar Na sua vida Buscar as emoções Te chamar de querida Por você Eu faço tudo Menina morena Eu te amo demais Sei Sei Onde ela vai Onde ela vai Eu também quero ir Não posso fazer nada Sem ela me ouvir Sou capaz de conseguir Sou capaz de conseguir Quero conquistar um lugar Na sua vida Buscar as emoção Buscar as emoções Menina morena Menina morena Menina morena Eu te amo demais Eu te amo Por você Por você Eu faço tudo Por você eu faço tudo Eu sei que ninguém vê Eu sei que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você Só sei beber Vou e chorar Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Aqui chorando no bordão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber, voer e chorar Diga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Vou de avião Ou apete caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você Só sei beber Vou e chorar Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no bordão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber, voer e chorar Liga meu amor Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que o seu amor Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Vou e chorar Cadê você que ninguém vê Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Ruir e chorar Meu anjo, o que combina comigo é você Brega de luxo, hein? Você é o Moniz O que combina com frio é cobertor O que combina com a noite é o luar Praia e mar só combina com calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é o prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você Você, você, você Todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Não tem Estúdios Leblon Esse é sucesso, hein? O que combina com sede é água doce O que combina com riso é o prazer Primavera combina com as flores O que combina com riso é o prazer O que combina comigo é você Você, você, você Todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Não tem ninguém Não tem ninguém Todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Também tem Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Ninguém Ah, sentimento, menino Mentiu pra mim Quando disse que estava sozinha Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço? Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô virando só Barrapo a culpa é sua E agora o que é que eu faço? Tô chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Louco de paixão Sem você comigo Sem você comigo E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô virando só Barrapo a culpa é sua E agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô virando só Barrapo a culpa é sua Brega de luxo Brega de luxo Você harmoniza em nós Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Peço arrego, peço volta Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que é Muda de vida Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você e minha vida Vem viajar no meu corpo Trago sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de amor Estou perdido de desejo Estou apaixonado Abogrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão magoado Obsessão é amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor Sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Ai, musicão Brega de luxo é comigo mesmo Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Sente A felicidade Esquecer O que você me fez Meus braços Meus braços te esperam Por te esperar Sem você Minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Por te esperar Volta logo Meu Deus do céu Não aguento não, hein Não quero Ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Com o resto de esperança Só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Pra não mais chorar Sem você Minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meu caminho é incerto Meus braços te esperam Por te esperar Sem você Sem você Sem você Minha vida É tão triste É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Não mais chorar Não mais chorar Alguém Alguém E me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Dos braços do amor Que souber navegar No meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar No meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar E a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Quero amar Sem pensar Sem pensar Oh, 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 oh Se eu parasse de beber Eu tava rico, menino Um dia Duas caixas de cerveja Uma semana É trezentão Apenas na carteira Um mês É meu salário Que se vai Um ano Deu fiado Que eu já não aguento mais É crise de amor Misturado com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira Se eu parasse de beber Estava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar Lá tinha cheia Se eu parasse de beber Estava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar Lá tinha cheia Um dia Duas caixas de cerveja Uma semana É trezentão A menos na carteira Um mês É meu salário Que se vai Um ano Deu fiado Que eu já não aguento Pagar mais É crise de amor Misturado com crise financeira Eu só vejo uma saída A saída A saída Se eu parasse de beber Estava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar Lá tinha cheia Se eu parasse de beber Estava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar Lá tinha cheia Se eu parasse de beber Estava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Já tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar Lá tinha cheia Boça, você me pergunta Não sei responder Por isso fico aqui calado Sem saber por quê Eu que sempre fui valente Forte, sangue quente Não sentia dor Por você eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito De me declarar Por isso fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo Do meu desengano Que Deus me abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do lular Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de terrenos É tudo o que eu preciso Moça, tô meio sem jeito De me declarar Por isso fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo Do meu desengano Que Deus me abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do lular Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do lular Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso Moça, tô meio sem jeito De me declarar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu O meu amor O meu amor Que bom ver você Meu amor Meu amor L'amor, que bom sentir você Perto de mim, pertinho de mim L'amor, que bom rever você Se eu bebo todas é porque Tenho um dinheiro Sou um papudinho Não é da conta de ninguém Caçou, traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Oh, caçou, traz mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, caçou, traz mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, caçou, traz mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Alô, caçou, me ajuda aí Bota mais uma, bota mais uma Aô, sentimento sem amores, hein Cantando amado mais uma vez Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando É, pai Sentimento é aqui, hein Brega de luxo Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Tô chorando É amor demais Eu vivo namorando teu sorriso Igual o mar namora lua Eu vivo namorando teu sorriso Igual o mar namora lua Eu vivo namorando teu sorriso Igual o mar namora lua Eu vivo namorando teu sorriso Igual o mar namora lua Feito uma criança Quando ganho o mar namora lua Quando ganho o primeiro brinquedo Quer tocar Mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que fico assim E assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Coração vem aqui Tá cheio de amor E falar de amor é bom demais, hein? Feito uma criança Quando ganho o primeiro brinquedo Quer tocar Mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que fico assim E assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que fico assim E chora toda vez que ama 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL